Amor Pra gostar de mim É bom gostar como eu sou Pois não sendo assim Amor não quero e nem dou Amor só de um Vira saudade depois Quem ficar vai chorar por dois Quem será, quem será O amor que imagino eu Quem terá, quem terá Um amor para ser só meu Eu só quero você Se você me quiser também Coração que eu ganhar Eu não vou dividir com ninguém Quem será, quem será O amor que imagino eu Quem terá, quem terá Um amor para ser só meu Eu só quero você Se você me quiser também Coração que eu ganhar Eu não vou dividir com ninguém Eu não vou dividir com ninguém Eu não vou dividir com ninguém Obrigado.